Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor de Sousa e este é o meu canal, Me Deixa Saber. Antes de falar qual é o seu tema do vídeo de hoje, eu peço que você se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos da semana, tá ok? Agora, sem mais semanas, rola a vinheta e depois da vinheta, eu vou um tema pra vocês. Então, pessoal, morando nos Estados Unidos, eu aprendi uma coisa que apenas um lugar frio iria me ensinar. O tipo de casaco para cada ocasião. Como vocês sabem, eu sou de uma região muito, mas muito quente no Brasil, que não dá pra se usar casaco. Então, aqui mesmo que eu vim aprender. Nem em Buenos Aires, na Argentina, ou até mesmo em São Paulo, no Brasil, eu consegui aprender qual casaco ideal mesmo pra cada região. Então, eu vou aqui trazer alguns modelos de casaco e falar pra vocês qual ocasião você usar cada um deles. Assim, vocês não vão passar mais vergonha, como eu vejo na Times Square ou nas ruas Nova York. Gente, eu vejo cada vergonha que as pessoas passam a não saber usar o casaco ideal. Mas é questão de estilo? Não, não é questão de estilo, gente. É porque elas eram como eu. Também não sabiam usar casaco. Eu já passei vergonha assim também. Nasci ontem, eu não aprendi tudo não. Por mais que eu tenha estudado moda, tenha uma noção, mas a gente nunca aprende pra cada vídeo. E casaco é a ocasião. Então, eu acho que a frase é essa. Vocês entenderam? Então, eu vou aparecer com diversos looks e opções para vocês, tá ok? Então, vamos falar do primeiro casaco. Olha, antes de mais nada, eu quero lembrar que isso é uma opinião minha, tá ok? Posso ser que tenha outras opiniões, mas é uma opinião minha, na qual eu observei e estou dando minha opinião, tá bom? Eu tenho três modelos de casacos. Esses casacos, eu costumo dizer que é o casaco do dia a dia. Por quê? Eles são grandões. Dá pra você carregar coisas nos bolsos deles. Eles são fáceis de você se movimentar, que é uma coisa que conta muito, 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 muito mesmo. Conseguir se movimentar sem se incomodar. Porque, gente, a pior coisa do frio é a quantidade de roupa que você veste. Então, esses casacos, você colocando apenas um casaco, você vai se sentir mais quentinho. Tá ok? Então, eu quero mostrar pra vocês. Eu trouxe três modelos. Eu vou vestir um dentro, pra vocês entenderem o que eu quero falar. Tá ok? Eu tenho aqui, esse preto. Todo preto, tá ok? Tem um pouquinho de detalhes de roupa. Vem com capuz, que é muito importante. Esses casacos de caminhada, quando ele tem capuz. Ou outros modelos, um não tem capuz. Mas, por quê? Eu acho muito importante. Porque o clima é muito louco. De repente, pode nevar e pode fazer chover. Então, protege muito. Então, eu tenho, assim, essa opção de preto, que eu uso muito. Esse aqui é o que eu mais uso. Mais uso mesmo. Uso pra quando eu vou trabalhar. Uso quando eu vou passear. Porque ele é muito prático. Os bolsos deles são enormes. E eu consigo colocar bastante coisas. Porque uma coisa que incomoda muito, é no tempo frio, quando vocês estão com esses tipos de casaco, que são os casacos que eu considero de passeio, vocês não conseguem levar bolsa. Porque vocês se sentem muito incomodados com muita coisa. Então, eles tendo bolsas, eles super são... práticos. Tem um esse rosa. Esse rosa, inclusive, tem até foto minha no Instagram com ele. Ele é leve. Ele é um dos mais leves que eu tenho. Tem dois bolsos de mão, protetores de mão. Não são bolsos dele. Mas, por que eu trouxe ele? Porque esse aqui é uma opção que dá pra você usar pra um bolso. Porque ele não é tão volumoso. Ele é uma opção mais... Mais leve. Então, você consegue colocar a bolsa e não se fica incomodado. E, gente, o que eu mais amo nele, é que essa região aqui do pescoço, ele cobre até a boca. Então, quando tem muita ventania na rua, você consegue levantar e cobrir ele até a boca. e não sentir impacto, porque incomoda muito vendo o vento na boca. A outra opção é esse daqui. Ele tem esse forro térmico dentro, que ajuda muito na caminhada. Ele é muito, mas muito leve. Ele não é tão longo, tá? Ele tem dois ímpios. Um tá fechado e outro tá aberto. E vem com capulho, tá bom? Agora, eu vou vestir um look com um desses casacos e eu vou mostrar pra vocês direitinho. Então, pessoal, aqui está uma das minhas ideias, tá ok? Eu, no frio, geralmente, eu não gosto de andar com coisas muito pretas, porque o inverno já deixa tudo muito apagado. Então, eu coloquei esse gorrinho. Eu não gosto de usar agulho, mas eu sempre carrego comigo e esse casaco me ajuda muito. Então, eu posso colocar ele dentro do bolso e vai ficar tudo bem, tá ok? Essa roupa tem esse bolso aqui, ó, frontal, que já me ajuda a levar algumas coisas dentro dela, tá bom? Nos bolsos, eu consigo levar meu fone de ouvido, tranquilo. E tá beleza, tá ok? Além de levar o gorro, que eu já mostrei pra vocês, que eu estava com ele. Eu também levo os meus documentos nos bolsos e uma coisa que não pode faltar nunca, água, gente. O fio mata demais, gente. Ressecado por dentro. Então, leve água, hidrata. Eu consigo fechar aqui. Tenho dois capuz. O capuz da camisa de dentro e o capuz da camisa de fora. Isso já permite que minha caminhada seja perfeita. Ah, e outra vantagem, porque não é longo. Eu consigo cobrir... A boca. Então, essa foi a minha primeira opção de caminhada, tá ok? Agora, pessoal, eu trago pra vocês opções de casacos que vocês podem ir para teatros, concertos, que pedem uma coisa mais esporte e fim. Ou para reuniões, alguma coisa de trabalho, entrevista de empregos, que são casacos que você não vai precisar, na ocasião, de andar muito. São casacos que provavelmente você vai sair do carro até o local. Então, eu tenho aqui duas opções pra vocês. Esse casaco preto, tá ok? Tem um capuz com essa pelagem em cima. E a outra opção é esse casaco aqui, de animal print, ok? E um leviton verde no meio dessa camuflagem, tá bom? E outra coisa, são casacos que vocês podem usar tanto cachecol, um gorro ou até mesmo bolsa, porque eles são casacos que dá pra vocês se movimentarem, ter uma flexibilidade maior, entendeu? Então, vocês conseguem usar isso, sim, sem se sentir incômodo. Vou começar com esse aqui. A minha escolha de look foi um look de cor única. Eu tô usando uma tabela de cor que as cores são completamente a mesma, só mudam os tons, algumas partes mais frias e outras partes mais quentes, tá ok? Então, tá aqui, ó, minha opção. Com esse look aqui, eu consigo ir pra um show, um concerto, um espetáculo, um teatro, alguma coisa do tipo. Tranquilamente, tem a opção aquizinha do zíper, esse casaco eu acho muito prático, porque ele tem a opção do zíper também, não vou fechar agora. E tem a opção dos botões, que eu acho super prático. E eu consigo colocar uma bolsa normalmente nele, porque eu vou conseguir me movimentar com ele. Ele veste bem o corpo, ele modela bem, tá ok? E tem esse charme dessa telagem, que dá um charme maior. Eu consigo levar a bolsa com ela normalmente, ó. Se eu for pra uma reunião, alguma coisa, eu consigo ter a bolsa de lado, tranquilamente mesmo, tá ok? Eu vou movimentar bem, tá ok? E a brincadeira desse look é exatamente ele ter uma única cor por baixo. Como vocês podem ver, ó. Tô usando esse tom mais maçala, mais vinho, todo por baixo. Coloquei o cinto preto pra combinar com a bolsa. Na verdade, esse cinto, ele é cinza e tem um toque preto, tá ok? E pra combinar com a bolsa. Agora eu vou mostrar a outra opção pra vocês entenderem melhor. Vale a pena lembrar, nunca usar essas opções de casaco para caminhadas. O que é caminhadas que eu falo? Para, por exemplo, vocês vão viajar e vão passar o dia todinho andando. Eu não aconselho, porque eles não esquentam muito. Eles esquentam temporariamente, tá ok? Então tá aqui, ó, a opção com esse aqui, Animal Print, tá ok? Eu consigo entrar na linha Sport Fino, perfeitamente com ele. Vocês podem perceber, direitinho. E acabo dando um ar mais divertido ao look, pelo fato dele ser Animal Print. Agora eu vou dar a opção, que eu sei que todo mundo quando viaja, quer uma opção festa. Então eu vou dar uma opção de um casaco de festa, tá ok? E por último, pessoal, como eu falei pra vocês, é o casaco pra festa de noite, tá ok? Então eu não tive nem como escolher outro, nem trazer outro. Porque quando eu falo de noite, na verdade, quando você fala de noite, a gente sempre quer algo mais chique, mais bonito, que chame mais atenção. Então, no frio, tudo já é mais bonito, mais chique do que o verão, entendeu? Então assim, qualquer canina que você botar vai ficar mais chique. Mas se você quer impactar mais, use mesmo um de pele, tá ok? Eu acho que fica com um ar bem mais chique pra noite. E sem falar que você pode, em vez de um restaurante chique, até uma boate, uma baladinha, um pub, vai dar perfeitamente. Então minha escolha foi esse, tá ok? Ele não é pele real, mas é uma pele bem próxima. É um material bom, um material bom de verdade. E eu escolhi uma, e minha aposta foi, já como ele é um casaco que chama bastante atenção, minha aposta foi um look total black, tá ok? Como vocês podem estar vendo aqui. Então eu coloquei por debaixo uma camisa de manga comprida mesmo, uma calça mais justa, tá ok? E o que eu posso usar também, quando falo em festa, eu sempre digo, eu não gosto de andar com... Eu gosto de andar com pochete. Sempre gostei, sempre gostei mesmo. Quando voltou essa moda aí, que eu amei mesmo. Então eu tenho duas opções pra vocês. Então essa pochete aqui, ó. Ela é mais divertida, ela é mais com brilho. Porque eu tô me baseando na noite universal. E aqui não, principalmente, quando se fala em noite, eles usam muito brilho. Então eu tô colocando essa pochete pra dar um glamour melhor, entendeu? Que eu posso estar usando ela lateral. Pra quem gosta lateral, tá ok? Ó, vai dar outro ar ao look totalmente, perfeitamente bem. Agora se eu quero uma coisa mais simples, aí você pode colocar uma pochetezinha preta, alguma coisa. A minha preta eu não encontrei fácil, mas eu achei essa daqui, tá ok? Que ela é mais simples e mais básica. E vocês podem colocar ela por dentro mesmo, na cintura. Só que já são arrumadinhas na roupa. Eu gosto de usar essa minha mesmo aqui no meio, tá, cintura. E pronto, tá feito o look. Então, quem quiser usar um pouco de lado, pode usar. Mas essa aqui, esse modelo aqui, eu prefiro usar no meio assim mesmo da cintura. Eu acho que fica mais... Mais diferente. Fica um charme maior. Então, pronto. Essas aqui são as opções do... Do look pra noite. Não tem nada melhor, gente, do que você sair... Porque as boatas, com certeza, isso aqui vai servir só mesmo pra você sair do carro, do trem, do táxi, do que seja, entendeu? Porque isso aqui, quando chegar na boata, você vai tirar e vai dar pra parte que guarda os casacos. Então, é um casaco bonito, que você vai ficar com cara de noite. E ao mesmo tempo, quando você sair na rua, que o frio da noite na rua é bem mais forte. E ele vai lhe ajudar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu, geralmente, uso mais essa pra noite, porque eu gosto mais de brilho. Aquela eu uso poucas vezes. Eu tenho pena de usar ela um pouquinho. Cês devem saber porquê. Mas, essa aqui eu uso mais. Inclusive, o tênis que eu tô usando é porque não dá pra me mostrar. É da mesma coleção... Dessa pochete. Então, eu amo. Essa pochete demais. Eu uso ela muito pra noite. Dá pra usar do lado, diminui, usa do lado como bolsa. Usa intercalada como você quiser. Tá ok? Agora, está frio aqui. Mas, aqui, onde eu moro, está muito frio. Mas, no meu apartamento, não. Então, deixa eu tirar isso pra me despedir de vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês querem mais material, assim, em termos de moda, essas coisas, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Quem sabe, o próximo pode ser cachecol para cada ocasião, possa ser luvas, em que momento usar. Ou até mesmo de verão. A primavera já está vindo. Então, deixa aqui embaixo, se vocês gostaram desse conteúdo. E não se esquece. Se inscreve, deixa seu like e ativa as notificações, tá bom? E esse foi mais um vídeo do... Me deixa saber com Igor de Souza. Tchau, tchau, tchau.